Olá pessoal, professora Cláudia Bocchi, estou me convidando a assistir agora uma das entrevistas que nós realizamos no segundo aniversário da Trato Feito Empresas. Nos acompanhem. Professora Cláudia Bocchi, mais uma vez diretamente do segundo aniversário da Trato Feito Empresas para o nosso programa Logo Comex. E aqui do meu lado, mais um colega da Trato Feito Empresas, o Dereck. E eu vou pedir que ele se apresente e fale um pouquinho da empresa dele. Boa noite, Dereck. Tudo bem, meu querido? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria que você, então, se apresentasse e falasse um pouco da sua empresa, por favor. Bom, o nosso grupo tem a Trust, Intercâmbio Cultural e Turismo, que é uma agência de viagens, também tem a parte de intercâmbio, visto para os Estados Unidos. E dentro do grupo a gente tem uma empresa que se chama Fran Passport, que ajuda as pessoas a se mudarem para os Estados Unidos, fazendo investimento em negócios. Dereck, você está conosco no Trato Feito há alguns meses, né? Quantos meses? Mais meses, você lembra? Já... Mais ou menos uns seis meses. Seis meses já de Trato Feito, né? Eu gostaria que você comentasse aqui com o nosso internauta, como está sendo sua trajetória dentro do Trato Feito, o que ele tem agregado nos seus negócios. É, tem sido muito bom na parte de resultados, mas todo mundo pensa primeiramente no resultado financeiro, né? É verdade que veio o resultado financeiro, mas tem muito mais. A questão do relacionamento, a gente conhece pessoas que, de outra forma, a gente não teria como conhecer, porque a gente fica em contato donos com donos de empresas, ou decisores com decisores. Então, isso tem sido muito bacana. Você recomendaria o Trato Feito? Eu recomendo. Então, faz o convite para o pessoal da região, principalmente aqui do ABC, aonde nós estamos, né? O Trato Feito, o núcleo, ele fica em São Caetano, do Sul. Vamos fazer um convite aqui para o pessoal do ABC e região? Então, aos empresários que têm interesse em fazer relacionamento com outros empresários e com decisores, então venham, que a gente tem muito a adicionar. Com certeza, eu preciso de mais relacionamento dessa forma e acredito que muitos de vocês também. Eu gostaria que você deixasse agora um oi para a Milene, né? Afinal de contas, a Milene é a idealizadora do projeto Trato Feito, né? E vamos deixar uma mensagem para ela. Muito bom. Milene, obrigado pelo seu esforço, né? Pela idealização desse projeto e a concretização dele. Tem sido bastante interessante. Eu sei que você conheceu muitos empresários. Você está com um relacionamento hoje incrível. Tem nos apresentado para muitos. E, felizmente, muitos deles já estão na Trato Feito para a gente fazer ainda muito mais relacionamento. Viva e tal negócio. Com certeza. Agradeço muito aqui o meu colega Beth, pela sua apresentação aqui para o programa Logo Comex. Querido, boa festa para você, viu? Obrigado. Um abraço. Até mais. Fiquem conosco. Temos mais daqui a... Temos mais daqui a pouco. 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 Tchau, tchau.